Capasso poderá estrear pelo Vasco quando e o que falta? Vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre o Milan de olho, o Milan e mais europeus de olho em Marlon Gomes. Vamos falar também sobre os ingressos vendidos para o jogo Vasco e Boa Vista, possível volta de Andrei e Thiago Rodrigues, que deu tchau aí para o Vasco da gama. Isso e muito mais a partir de agora no nosso comentário Vascaíno. Então já sabe, né? Sobe a vinhua! Salve, salve vascaínos e vascaínas, aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal e deixe seu comentário. Muito obrigado, muito obrigado pela sua audiência. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso comentário Vascaíno, que é lugar de análise, informação, opinião, tudo o que envolve o Vasco está aqui e é um prazer imenso ter você junto com a gente. Olha, primeiro, antes de trazer as informações do vídeo, rapidinhas para vocês, Thiago Rodrigues se despediu do Vasco hoje por meio de uma postagem nas suas redes sociais, onde ele também colocou na sua descrição tudo aquilo que ele fez pelo Vasco da gama e o jogador vai jogar na equipe do Vitória. Será reforço aí do Vitória. Então, Thiago Rodrigues segue. Inclusive, a gente falou no vídeo mais cedo, né, que a equipe, que o Vasco teria um novo camisa 1, que será o Léo Jardim, justamente a camisa do Thiago Rodrigues. O Vasco também informou hoje que 15 mil ingressos já foram emitidos para o jogo Vasco e Boa Vista, jogo que acontecerá em São Januário, na próxima segunda-feira à noite, e o Vasco informou aí que 15 mil ingressos já foram emitidos. Já deve ser tido um pouquinho mais, né, porque tem um pouquinho de tempo que o Vasco informou. Mas essas são as informações aí para o jogo Vasco e Boa Vista. Muita gente me perguntou sobre Capasso, inclusive ontem na nossa live, né. Capasso vai para o jogo, Léo? Havia uma dúvida. Porque o Capasso, ele está resolvendo esses trâmites burocráticos, né, estava resolvendo para visto. Ele só pode ser inscrito no BID quando ele tiver o visto de trabalho no Brasil, né. Isso faz na Polícia Federal, né. Então, o jogador estava resolvendo esses trâmites. Não foi até o momento que a gente estava vendo, né. Eu esperei, inclusive, o fechamento do BID hoje para poder trazer esse vídeo para vocês agora, né, para a gente ter uma informação concreta. Mas o Vasco não escreveu o jogador. E com isso, ele está praticamente fora, né, do jogo contra a equipe do Boa Vista. Deve estrear no jogo contra a equipe do Flamengo. Mas já está treinando, está sendo também bastante avaliado, né, pelos seus primeiros treinos. Já começou a se enturmar aí, principalmente com os estrangeiros. Ele mesmo falou, né, que Pumita, Matias Galassa, o próprio Orelhano ajudaram. Mas a gente não deve ter capaço nesta segunda-feira. Só se houver alguma mudança muito drástica, aí o Vasco consiga resolver esses problemas de uma hora para a outra. O jogador vai a campo contra o time do Boa Vista. Deve ir a campo contra o Flamengo no próximo dia 5. Pelo Clássico do Campeonato Carioca. Esse jogo, inclusive, mudou de horário. Dez minutinhos, mas mudou, né. O jogo seria às 6 horas, agora será às 6 e 10, 18 e 10, no Maracanã, dia 5 de março. Olha, eu falei aqui em algum momento, né, numa live para vocês, que a situação do Barlo iria começar a esquentar, né. Que clubes iriam procurar o jogador. Inclusive, alguns clubes já estavam observando ele no Sul-Americano Sub-20. Hoje surgiu a informação, né, do Bruno Marinho, que o Milan é um time que está de olho no Marlon. Eu já sei que mais três times estão de olho nele. Não consegui apurar quais são esses times, mas são europeus. Estão de olho no Marlon. A curiosidade é que quando o Vasco procurou o Marlon para renovar o seu contrato no final do ano, foi pedido aí pelo staff do jogador que esperasse um pouquinho, né, para renovar após o Sul-Americano Sub-20. Não houve uma renovação ainda. O jogador tem contrato até o final de 2024 com o Vasco. Podendo assim, no meio do ano que vem, assinar já um pré-contrato com outros clubes. O jogador tem 70% dos seus direitos ligados ao Vasco. Os outros 30% estão ligados aí ao Nova Iguaçu. Mas já começa a despertar interesse, principalmente pelo bom campeonato que fez, pelo bom Sul-Americano Sub-20. E o Vasco está de olho nessa situação. O Vasco não tem conversas de renovação ainda com o jogador. E há essa preocupação também para que o Marlon não saia, né, nem o Andrei, né. Ou sair logo, vendendo aí por um valor melhor, né, um valor que o Vasco fique até com uma porcentagem, né, pela venda, ou o Vasco renova pelo Marlon Gomez, né, que está de fora aí porque está fazendo trabalho de fisioterapia, deve nos próximos jogos aí, principalmente no jogo contra o Flamengo, estar de volta ao gigante da Colina. Mas o Vasco abriu o olho. O Milan já está aí, inclusive, fez reunião para saber a situação do jogador, que é um jogador muito qualificado, é um jogador que se mostrou que é completo, né, consegue jogar em todas as posições. Olha, a informação de hoje, né, que é sobre o Andrei, né, a expectativa por o Andrei, é... O Lucas Pedrosa trouxe a informação que já tem o ok do Chelsea, né, que teria aí até segunda-feira para o Vasco resolver as situações pendentes com o jogador e com o staff, né, o Vasco não pagou, segundo a informação do Pedrosa ainda, a parte que deve ao Andrei pela negociação dos 30%, mas que o jogador aceitou voltar ao Vasco, só faltando aí o pagamento desta situação. Vamos ver, o Los Angeles Galaxy é outro time que surgiu como impossível interesse, times do Brasil também monitoram essa situação de Andrei. Vamos ver se ele realmente vai voltar ao Vasco, essa situação aí de dívida e tal, né, uma questão que estremeceu um pouquinho, mas o Vasco foi lá, bateu o pé, o Barbieri disse que quer o jogador, o Paulo Brax já disse que quer o jogador e podemos ter novidades aí nas próximas horas sobre o Andrei, podendo voltar ao Vasco. Hoje, inclusive, o Andrei comentou em situações de nenê, na publicação de nenê, foi lembrado pelos colegas aí, inclusive colegas que já fizeram a base com ele, enfim, bora ver aí como vai ser a situação do Andrei, se ele vem para o Vasco ou não. Eu tenho a minha opinião e não deixo de falar aqui para vocês. Se ele tiver a vontade, se ele quiser voltar, beleza, seja muito bem-vindo. Mas se não for da vontade dele, siga seu caminho, vá para onde achar melhor e para onde quiser, porque eu acho que no Vasco as pessoas têm que ter uma vontade de jogar no gigante da cólera. Então é isso, agradecer a você que chegou até esse momento do vídeo, muito obrigado, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você nos ajudar todos os dias, por deixar seu comentário, por deixar seu like, por deixar aqui compartilhando bastante com os amigos, e breve a gente volta para falar de Vasco. Tamo junto, até a próxima e valeu! Tchau! Tchau!